Fala Chico, boa noite. Oi Eduardo, boa noite. Eu também estou acompanhando o que está acontecendo na Bolsa desde ontem à noite. Eu sou prestador de serviço para uma empresa de petróleo dos Estados Unidos, então tenho que ficar bem atento ao que está acontecendo. Mas eu acho que qualquer pessoa deveria criar esse hábito, porque uma hora ou outra isso pode impactar na sua vida e pode impactar na tomada de decisão. Ou seja, você, por uma falta de conhecimento, pode tomar uma decisão não tão assertiva porque não sabia o que estava acontecendo no cenário global. E não é sábio terceirizar a decisão. Perguntar, ah, o que eu faço da minha vida agora? Poxa, quem mais sabe da sua vida é você, pô. Você tem que saber o que está acontecendo ou não. Você tem que saber o que é melhor para você ou não. E a única forma de tomar decisões assertivas é através do conhecimento. Por exemplo, ter esse tipo de informação em suas mãos para, junto com outras informações, inclusive de cunho pessoal, tomar uma decisão assertiva. O que é que eu estou fazendo agora? Hoje, por exemplo, eu liguei para a BMW para ver a questão de preço e me tomei um susto com o preço da F900GS. Está abelhando ali a cara da Africa Twin Standard. Ah, é de entrada? É, mas, nossa, está muito caro a BMW. Muito caro. Eu acho a Africa Twin muito mais moto que a BMW. Ah, tem um problema da Honda? Tem. No meu caso, por exemplo, eu tenho um mecânico de confiança que entende muito da Africa. E na Honda Twin daqui, sei que isso é exceção, tem um ou dois mecânicos que entendem dessa moto. Entendeu? Então, no meu contexto, a Africa faz muito sentido. Muito sentido. Mas, é isso aí. Tomei um susto com o preço da BMW. Não sei o que aconteceu. Não sei se isso já chegou lá, mas os preços estão muito altos. Muito altos mesmo. Entendeu? Aí, fica aquela dúvida, né? Pegar agora ou depois? Valeu. Ah, não falei dos preços, porque não sei se seria algo ético de estar falando assim, dessa forma. Uma vez que é mais uma crítica do que uma informação. Mas eu coloquei embaixo aí. Da F900, quanto me passaram? 86 mil. Sem bônus, sem taxa zero, sem prever nem nada. 86 mil. E da Africa Twin, que eu consegui até um ponto de ser interessante. Mas valeu. Obrigado aí, novamente. Um beijo, Eduardo. Eu falei aqui, não tem problema, não. Ele diz aqui, a BMW F900GS, de entrada, 86 mil. E a Africa Twin Standard, ou seja, de entrada, 87 mil, mais IPVA. Eu, particularmente, Eduardo, eu não compraria Honda, porque, cara, por mais que você diga assim, ah, mas eu tenho um mecânico de confiança. Cara, a Honda, você tem a vantagem de você poder sair da garantia com 10 mil quilômetros. Isso é verdade. E as outras, eu não saio, não, tá? Por exemplo, a minha Tiger, eu vou até o fim, cara. Eu vou até o fim da garantia. Não sairei da garantia. E BMW, se eu comprasse também, eu ficaria até o fim. Por que eu não comprei uma BMW? Por isso. Exatamente por isso. Não tá valendo a pena. A BMW tinha, há uns dois anos atrás, ainda tava valendo a pena. Não tá mais valendo a pena. Tá muito caro. A BMW, ela deu um estouro de preço. Não sei o que tá acontecendo. Se eles estão querendo maximizar pra alguma perda. Ou não tão conseguindo absorver um pouco essa questão do dólar. Alguma coisa tá acontecendo com a BMW que os preços não estão mais competitivos como antes. Antes era muito competitivo, valia a pena. A BMW, ela entrega uma boa taxa de juros pra quem financia. Isso é interessante, porque o banco BMW tem hoje a menor taxa de juros do mercado. Isso realmente é vantajoso. Pra se financiar uma BMW, a menor taxa é da BMW. É só olhar lá no... Eu vou colocar um link, eu vou fazer um corte disso aqui, vou colocar um link aqui embaixo. No banco central, você consegue visualizar as taxas de juros das financeiras, das instituições financeiras. E você consegue rapidamente achar lá que o topo, o topo 1 de menor taxa é o banco BMW. Então, realmente, pra financiamento, a BMW entrega aí uma excelente taxa de juros. Mas o preço não é excelente. Então, quando eu vejo uma Tiger 900 com 108 cavalos, 9 kg de torque, 108 cavalos, 9 kg de torque, mas muito mais barato... Gente, desculpa até usar a palavra barato, porque não tem nada de barato, né? Mas um preço muito mais interessante, vou até ajustar, porque barato nessas motos chega a ser... Chega a doer o ouvido. Mas num preço mais interessante do que um F900, a gente tá falando absolutamente de uma moto equivalente. Eu prefiro muito mais seguir pra uma Triumph. Não é a mesma... Obviamente que a Triumph tem coisas que são melhores e outras coisas que são inferiores, mas quando você vai no frigir dos ovos, é páreo, é pau a pau. Então, quando eu ponderei... E outra coisa, eu não gostei da F900, tá? Não gostei. Eu não gostei da R1300GS, achei horrorosa. Não gostei. Não gostei da F900, achei horrorosa também. Não gostei dela não ser uma moto que entrega todos aqueles acessórios que a Tiger tem, e que eu queria uma moto que eu tivesse afastador de alforge, porque é uma moto que eu quero usar para viajar. É uma moto rodoviária. E aí eu vou comprar uma F900. Cara, e sem nada, eu vou ter que montar os acessórios, que são caríssimos? Aí eu pensei, putz, eu vou gastar 80 e tantos mil reais, mas, sei lá, 10 pau de acessórios, essa moto vai para quase 100 mil reais, galera. Só de acessórios, para poder viajar. Não, disparate, velho. Melhor ir para uma Triumph que eu vou ter uma moto topo, completa, com todos os acessórios. Simplesmente eu enganchar as malas estanques da Max Acessórios e partiu. Vou partir. Eu estou cheio de mala aqui da Max Acessórios. www.maxacessórios.com.br Utilize o cupom MOTOTREND10, que você vai ter desconto nas malas estanques espetaculares. Produto nacional feito aqui no Brasil, tá? E já toda completa. Então, para que eu vou gastar mais? Se eu tenho uma Tiger 900 num preço espetacular. Gente, para a categoria, a Triumph está muito agressiva. É muito capaz de você ir na BMW e depois de ir na Triumph, você pensa assim, putz, eu não vou voltar para a BMW, não. Você não vai ter a mesma vantagem de uma garantia com guincho ilimitado da BMW, que é espetacular. Porque você não vai ficar chamando o seu seguro toda hora, né? Você tem essa vantagem de ter o próprio guincho da BMW, né? Ao invés de você acionar o guincho da sua seguradora, você... E aí perde o bônus, essas coisas, você chama o guincho da BMW, que durante todo o ano de garantia, todo o período de garantia, a BMW lhe oferece. A Triumph não tem isso. Então, tem essas coisas legais, mas, pô, eu prefiro muito mais acionar o seguro do que pagar 10 mil a mais, do que... E ter uma moto pelada, uma moto que não vai ter o preço que eu paguei na minha topo. Com todos os acessórios, a minha vem com tudo, tá? Afastador de alforje, vem com suporte de baú, vem com faróis auxiliares, já vem, ela vem com todos os ferros para passear. E praticamente o mesmo preço, é o mesmo... Praticamente não. É o mesmo preço dessa F900GS de entrada pelada. Gente, não faz sentido. Não faz sentido. A BMW perdeu a mão nos preços e eu também não iria. Aí vem o ponto. E a Africa Twin, que você sempre diz que é excelente, tio Chico, é excelente. É a melhor big bike do mercado. Quando se fala em big trail, é a melhor que tem. Inconfiabilidade, durabilidade, blá, blá, blá. Mas a Honda, eu não tenho coragem. Eu não tenho... E você, Eduardo, cuidado. Eu não tenho coragem de parar uma Honda, pagar quase 100 pau numa moto dessa. Ou seja, 87 mil, quase 90 mil, para parar numa Honda Dream dessa, que o caboclo que mexe em CG vai parar, vai coçar a cabeça e vai detonar a moto. Você está doido, velho? Nunca. Não tenho coragem, velho. Quem for doido, que vai lá. Vai lá, boa sorte. E eu não compro Honda por isso. Porque Honda, ela tem aquela bruma ali, que é Honda, é Honda. Mas vai pagar 90 conto numa moto. Quem vai mexer na sua moto é o caboclo que mexe em CG, pô. É o cara que não tem critério nenhum. Não tem critério nenhum. Ele vai mexer na CG, na brosta. E ele vai lá e mexe na sua moto com aperto de Deus. Ele não usa nem torquímetro. Entendeu? Então, você está doido. Estou fora. Na hora de comprar uma moto, cara, o caboclo, ele pensa duas vezes antes de comprar uma Honda. Te garanto, tá? Começa com o cara que tem condição aí para ver se ele vai para uma Honda. Ele não vai, pô. Então, pense nisso, viu, Doutro? E sugiro que você vá lá na Triumph, velho. Dá uma olhada. Vai na Suzuki. Dá uma olhada na Vestron, cara. Dá uma olhada na Vestron 1050 XT. Dá uma olhada, pô. Hoje, duas motos que me balançaram. É a Vestron 1050 e a Tiger. Essa F900, passei longe. Passei longe pelo preço. Não pela qualidade da moto. Moto excelente. Mas pelo preço, passei longe. Hoje, nem entrei na BMW, para quem quiser saber. Eu nem fui na BMW. Tem uma ótima relação lá com o pessoal da House BMW, que eu mando meu beijo. Alexandre, a turma toda lá. O atendimento é espetacular. Não é pela House. A House já foi patrocinada. É a melhor concessionária BMW do Brasil. De longe, tá? De longe. Mas o preço dessas motos não vale a pena. Não está valendo a pena. Eu quase comprei uma R1250 quando eu era patrocinado pela House. Chegou a ficha aprovada. Eu quase me cocei. Aí veio Fufu Mentol na hora. Isso é pulver. Daí botar aquele Fufu Mentol. Isso aqui é um supositório, para quem não sabe. E eu acalmei. E aí não comprei. Quase dois anos atrás. Mas o atendimento é ótimo. Mas nem cheguei, nem fui lá. Por quê? Porque eu já sabia que essa F900, além de horrorosa, ela não vale. Ela não entrega por esse preço. Então, repense, Eduardo. Repense. Pesquise mais. Faça como eu fiz. Pesquisei bastante, cara. Meses de pesquisa antes de comprar. Na realidade, foi um ano de pesquisa antes de comprar a minha Triumph. Foi um ano certinho, tá? Um ano. Pense nisso. Digo, amiguinho, você tá nervoso. Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma. Calma, calma. Calma, preço. Os preços das motos vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A inflação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, calma. Calma, calma, amiguinho. Calma, calma. Preço, os preços das motos vão ficar na mesma. Tempo pago demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode conviar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, calma, piso Os preços das mortas vão ficar na mesma O tempo vai mostrar que não tem por que temer A calma sempre vem se deixei o medo correr Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho, calma, calma, preso Os preços das mortas vão ficar na mesma Calma, amiguinho, calma, preso Os preços das mortas vão ficar na mesma Calma, amiguinho, calma, preso Os preços das mortas vão ficar na mesma Calma, amiguinho, calma, preso Os preços das mortas vão ficar na mesma